A sua posição sobre a contra-atualização do 100% SUS no Hospital Nossa Senhora Aparecida? Fábio, como eu já me manifestei desde o início das negociações do governo do Estado com o Hospital Nossa Senhora Aparecida, FUMBECA, sempre me posicionei favorável 100%. Independente de questão partidária, ideologia, sempre me manifestei a 100%. Por quê? Porque isso traz igualdade para os nossos munícipes, para a nossa região e é um projeto, é uma proposta do governo do Estado que está dando certo em vários outros municípios. Nós temos oito municípios para citar que está dando certo e não é uma coisa assim de ano eleitoral. Não, algumas cidades como Montenegro e Tramandaí já vem há dois anos esse processo e está indo muito bem. Então, por isso que o meu voto aqui foi favorável e eu defendia em outras sessões que os vereadores, colegas, se manifestassem para que nossa população soubesse qual a posição de cada um. O senhor não acredita que venha a acontecer uma alteração no governo do Estado que venha a alterar o contrato? Eu não acredito, porque isso, como se diz, não é uma proposta de partido, uma proposta do governo do Estado do Rio Grande do Sul. O próximo governo, independente de quem seja, ele tem que continuar esse projeto. Porque esses lugares que eu já citei que estão dando certo há mais de dois anos, como Tramandaí e Montenegro, como é que o governo vai chegar para a população e vai dizer a partir de amanhã não tem mais esse projeto? Que está dando absolutamente certo, grandes investimentos, os médicos estão trabalhando com ânimo, com vontade, estão recebendo salário rigorosamente em dia, o número de funcionários nessas instituições aumentou consideravelmente, a satisfação dos funcionários aumentou e o investimento nessas entidades de saúde tem sido significativo no relato de todos os gestores desses hospitais onde aceitaram a proposta do governo do Estado.